Para falar de um homicídio que foi registrado no distrito de Baguari, em Governador Valadares, na madrugada de hoje, a polícia já tem as informações de quem matou o legário do Santos Júnior, que era morador da localidade. A PM faz rastreamento para prender o assassino. O crime tirou a tranquilidade dos moradores de Baguari em Governador Valadares. A rua Coronel Roberto Soares, principal via do distrito, foi o endereço do assassinato. Há três anos, o local pacato não registra crime violento. O legário do Santos Júnior foi morto por volta de sete horas da manhã. De acordo com a polícia, o autor teria chegado ao distrito de ônibus, caminhado alguns metros, até encontrar a vítima que comprava alguns materiais com filho de 12 anos, era caneta, lápis, aqui, nesse comércio. O criminoso chegou, sacou a arma e executou a vítima com tiros na cabeça e bem na frente da criança. Recebemos informações que a vítima tinha entrado no bar para comprar uma caneta e um lápis para o filho. Também ingeriu bebida alcoólica e o autor surgiu do outro lado da porta e efetou disparos de arma de fogo contra a cabeça dele. O filho dele, quando o pai começou a ser atingido, o filho dele correu. Conforme a polícia, a vítima possui uma extensa ficha criminal, relacionada ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ainda conforme os militares, o autor do homicídio continua sendo procurado. Obrigado. 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 Obrigado.